embaixo tem mais um igarapé, vamos ver como é que vai ser para a gente passar lá igarapé não é um rio parque nacional dos campos dos amazônicos essa aqui já é mais de boa olha só que coisa linda esse rio só que esse lado já está caindo, o lado direito olha só vou deixar a moto aqui vou só dar uma verificada rapidinho se tem se tem como pegar um peixe se dá tempo de nós jogar uma linha rapidinho aí jogar uma linha rapidinho é é pessoal então bora continuar o parceiro não está muito confiante de ficar aí não quer abusar da sorte né então bora lá se a gente parar aqui vai ter que desligar as motos pique A estrada é por lá, lá que é a estrada As condições, aqui já é um desvio As condições, aqui já é um desvio Olha a fundida das valetas Aqui já é um desvio Diz aí o cara vim aqui sozinho na estrada dessa Aí a moto quebra E o cara tem que empurrar Não está dessa aqui No silêncio Sem fazer barulho Perigoso demais A onça ela fica só de olho Às vezes nós estamos passando aqui Ela está bem na lateral Observando a gente A gente não vê ela Tem onça que não tem medo não Ela fica na beira da estrada Deitada Agora que rodamos 11 quilômetros e meio Aqui a média que é 20 por hora São 10 e 58 Realmente não dá para parar Porque ela vai atrasar muito E aqui não é confiável parar Está pescando na beira de um rio desse O bicho pega O mato já está tomando conta da estrada nesse ponto Olha o tamanho da lagoa É fundo aí Tem uma pedra ali A moto dele é baixa Tem uma pedra aí Então a moto é baixa É A moto é mais baixa Aí bate nas pedras Mas aqui está bem fechada a estrada Aqui na frente ela já dá mais uma clareada Mas para cá não tem rastro de nada É somente da moto do índio que passou ontem a tarde Só Nada mais Não tem rastro de nada Não tem rastro de nada Tem mais um rio Mais uma ponte daquelas Tem que passar empurrando aqui E aí Então pessoal chegamos aqui São 13 km e meio Depois lá da base Mais uma ponte aqui para a gente Atravessar Agora Olha só a cor dessa água pessoal Olha Deixa eu ver daqui Se não está contra a luz do sol Está para você ver direito Porque no vídeo não fica bem legal Mas dá para ver o fundo E aqui a gente vê que não é Não é rasa É fundo Mesmo assim você consegue ver o fundo Água limpa, limpa, limpa Chega transparente Essa é a importância de preservar a natureza Olha essa água Show demais Já limpinha Chega cristalina E aqui ela Parece ser mais Segura Mas Correta é aquela mesma forma É Um empurrar a moto na frente E o outro segurando atrás É o mais correto E é isso que a gente vai fazer Bora lá pessoal Baladreo Empurrei Pequena marciosa Vai empurrei Vai Dá para ir de boa Negócio que ninguém sabe se essas tábuas do meio aqui Estão firme ou não Vai empurrei Vai empurrar Vai 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 soltar Agora vamos passar lá do Adriel E seguir viagem Ainda tem muito Chão aí Até a 230 Bora lá pessoal Bora continuar Vai Vamos lá. Os trechos mais fechados são próximos aos igarapé. Aí quando eu chego nas partes da chapada em cima é mais aquele trecho de cerrado. Mas ainda vale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até a água das porças é limpa. Dá para ver o fundo. Vamos lá. 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 E ontem a noite choveu para cá que já cobriu o rastro da moto do índio ele foi lá e voltou para cá então é aqui e agora já são 11 e meia agora que a gente conseguiu rodar aí 18 km realmente não tem como parar aqui na rodovia porque o tempo passa muito rápido não dá para recuperar na estrada aqui não tem como andar anda um pouquinho já tem um lago uma lagoa e aí e aí tem que entrar firme tem umas partes que alaga aliás a parte afunda e aí e aí e aí e aí isso aqui é a parte do cerrado da Amazônia é o parque nacional dos campos amazônicos que o cara anda um pouco aí já tem um lugar a pé na frente uma lagoa e aí 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 e aqui na estrada também tem uns rastros pequenos de outros animais ó o o ademir e isso falou que aqui também tem bastante viado nessa área aqui e aí 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 é bom nessas partes que estão mais fofas quando o animal passa e dá pra ver legal a pegada dele e aí água pra cá não falta na água tem bastante muita água que na no cerrado amazônico no estado do mato grosso também esse aqui não é mais uma lagoa esse aqui é um açude tem um rastro da onça também aqui só que tá esse aqui já é bem antigo já tem mais de 5 dias ó a pegada lá aqui aqui é o que mais antigo mas ela anda por esse que tudo que nós estamos no território dela e aí A CIDADE NO BRASIL Essa parte aqui que é boa Qualquer animal que pisar aqui vai ficar a marca Aqui tem horas que dá uma melhorada Fica assim, o trecho fica bem bacana Mas tem uns trechos que fica ruim mesmo Aqui dá pra ver que foi cascalhada a estrada Aqui tem trecho que a água já levou o cascalho Aqui foi empissarrada Olha esse rasta aqui É um animal menor Mas pode ser uma onça filhote E aí Adriel Esse rasta aqui Parece onça também Só que é menor O rastro vai pra lá É de pegada de onça mesmo Só que é menor Nossa filhote Aqui a outra lá Parecia uma pegada de um elefante Se eu estivesse na África Eu ia dizer que era um elefante Aquela pegada lá atrás Aqui ó Continua também Olha só E é dois rastros É de filhote de onça mesmo O rastro continua pra lá Vai pra cá São dois Um foi pra lá E outro pra esse lado É um foi pra lá os rastra e aprova, aqui continua na lateral, na estrada, os rastra e aprova que elas estão por aqui continua na estrada, está um pouco apagado porque já tem dias, aí choveu e apagou mais, aqui já sumiu é o rastro de dois filhotes, lá na lateral aqui, continuou aqui, olha aí, como é dois, lá e aqui é, aqui é a estrada do Rodovia do Estânio, trecho Guatá, a BR-230, essa é perigosa que não é aconselhável o camarada, principalmente nessa época agora de inverno, entrar sozinho aqui aliás, não é bom entrar em época nenhuma sozinho, porque as condições da ponte não ajudam a pessoa passar, e se quebrar uma moto numa estrada dessa, o cara sozinho, para empurrar, mesmo que ele abandone a moto, e ele foi andando sozinho nessa estrada, é perigoso também ó, aquele rastro lá, aquele lá é recente ó, aquele rastro bem pequeninho, rastro de, parecendo de viado ó, é uns rastro, dá uns 30 centímetros de um para o outro ó, e esse aqui é dos filhotes da onça, aquele ali ó, ó, tem lá também ó, elas andam por aqui tudo, ó lá, né? Mais um desvio Mais um desvio Agora que rodamos aí 27km A viagem não rende nesse trecho Quando pego uma parte assim é bom, dá pra andar legal, pelo menos uns 40km por hora A viagem não rende nesse trecho Vamos lá. 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 No KM 150. BR 230. A Transamazônica. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri